Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5 e o verso de número... Vamos ler a partir do verso 23. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Bom, alguém tem de estar no comando aqui, e Deus me dê esse papel. A verdade sobre ser o cabeça. Olha, a Ana e o Fernando têm uma história muito interessante. E eu tenho certeza que muitas mulheres e também homens que estão nos assistindo nesta manhã vão se identificar com essa história da Ana e do Fernando. Então vamos ver qual é a história. Ana e Fernando, quando ainda estavam na escola do ensino médio, se conheceram no grupo de jovens da igreja e instantaneamente se sentiram conectados um ao outro. Eles gravitavam um em volta do outro nos eventos do grupo de jovens e descobriram que podiam ficar conversando por horas. Eles começaram a namorar quando Ana completou 16 anos. Olha só. Quando Ana completou 16 anos, eles começaram a namorar. E só podiam namorar acompanhados... Só podiam namorar acompanhados de outros jovens. Mas não demorou muito para que começassem a sair sozinhos. Os pais da moça apreciavam o espírito doador de Fernando. E ele nunca tentou ultrapassar os limites nesse período de namoro. Ela voltava para casa no horário estabelecido pelos pais. Ele a acompanhava até a porta. E os dois valorizavam a pureza sexual. Eles frequentavam faculdades distintas, mas as duas faculdades não ficavam distantes uma da outra. Assim, continuaram o namoro, mas não de forma tão intensa como era antes. Todos esperavam que eles se casassem logo após terminarem a faculdade. E ninguém ficou desapontado, pois foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles acabaram de se formar, eles se casaram. Depois, o grupo de jovens casais da igreja compareceu a uma conferência realizada pelo Ministério Nacional, que era conhecida por seu ensino firme sobre o homem ser o cabeça da mulher. Eles davam muita ênfase, era um ensino muito forte desse ministério. Fernando levava a sério a responsabilidade de ser o líder espiritual de sua família. Fernando levava muito a sério esse papel do homem, ser o líder espiritual da família. Ele não pensara muito sobre o assunto antes, portanto, estudou os versículos mencionados por eles e comprometeu-se a ser o sacerdote de sua família. Com o tempo, a liderança de Fernando gradualmente passou a se tornar dominação. E aqui que eu quero parar um pouco para falar com os homens e as mulheres. Preste atenção, no namoro, o Fernando nunca se preocupou muito com esse assunto. Depois que participou de uma conferência onde a tônica daquele ministério que promoveu a conferência era o marido ser líder espiritual da família, O Fernando começou, então, a estudar todos os versículos da Bíblia que falava sobre o marido ser o líder e o sacerdote da casa. Só que a sua liderança passou a fazer com que ele se tornasse um dominador. Ou seja, havia nele uma atitude de dominação. Quando a igreja em casa que eles frequentavam implodiu por causa de brigas políticas, Fernando escolheu uma nova igreja em casa. E, por assim dizer, ouviu as inquietações de Ana. Mas não se preocupou com a ideia de que ela não se sentia confortável na nova igreja. Ana, após cinco anos de casada, sugeriu algo para Fernando. E ela disse assim, querido, veja bem, não temos filho e parece que jamais o teremos. Como já cursei licenciatura, conversei com o diretor da escola cristã da igreja e eles poderiam dispor de meus serviços em meio período, dois dias por semana no ensino fundamental. E ela continuou dizendo o seguinte, Assim, teríamos um pouco mais de dinheiro e quem sabe poderíamos doar um pouco mais para o orfanato do México. No entanto, acima de tudo gostaria de saber que estou utilizando o meu diploma e contribuindo com algo para os outros e também para a minha própria vida. O que você acha, Fernando? Fernando, aqui começa o problema. Olha a resposta do Fernando. De forma alguma, de forma alguma, eu sou o provedor desta casa. Você não se lembra? Eu sou o provedor desta casa. Isso faz parte da responsabilidade que Deus me deu. Não seria o homem que Deus quer que eu seja se permitisse que você fizesse isso. É um problema sério quando o marido começa a espiritualizar as coisas. Entendeu? É um problema sério quando a mulher começa a espiritualizar as coisas. Eu fico muito preocupado quando ou o marido ou a mulher começa assim, Deus ministrou meu coração. Eu orei sobre isso. Aí começa a espiritualizar para tentar racionalizar uma atitude errada. Olha só o que ele diz. Eu não seria o homem que Deus quer que eu seja se permitisse que você fizesse isso. E ainda podemos vir a ter filhos. Você sabe muito bem que ainda não desistimos de tentar. Além do mais, você deveria se sentir realizada como minha esposa. Eu acho isso muito interessante. Você teria que se sentir privilegiada em ser minha esposa. Você deveria se sentir realizada como minha mulher. Isso deveria lhe bastar. É uma atitude soberba, não é? Petulante, arrogante, espiritualizada ainda. Como eu gostaria que todos os homens estivessem me ouvindo aqui, não é? Como eu gostaria que todos os maridos estivessem me ouvindo. Ela ao perceber que havia perdido a batalha, desistiu do assunto e nunca mais o mencionou. Mas esse anseio jamais abandonou seu coração. Agora, olha só o que acontece. Quatro anos depois, certa manhã, ela acordou sentindo-se enjoada. Ao pensar sobre as razões desse enjoo, lembrou-se de que seu ciclo menstrual era muito irregular. Ela nem percebeu que já fazia dois meses desde a última menstruação. Ela sorriu, mas antes de qualquer coisa, telefonou para o médico para marcar uma hora. E para a alegria dela, o resultado deu positivo. Então aí ela vai até o Fernando. O saúdo é com o sorriso. E aí, assim que ele chegou em casa, ela mostrou para ele o resultado e juntos eles celebraram. Ana começou a sonhar com a gravidez. Os pais moravam na mesma cidade e ela se imaginou compartilhando com sua mãe essa gravidez. Ela já ficou imaginando, indo na casa da mãe, compartilhando. E a mãe curtindo junto, porque de repente seria o primeiro neto. Elas poderiam decorar o quarto do bebê juntas, planejar o chá de bebê. E a mãe poderia ficar com ela e Fernando na sala de parto. Ela já começou a se montar todo o cenário. Como é que seria quando ela fosse dar à luz à criança? A vida não poderia ser mais promissora para ela. Agora, aqui começa um outro problema. Eu gostaria que você fosse prestando atenção nesses detalhes. Algumas semanas mais tarde, Fernando chegou em casa com um enorme sorriso e com planos para jantar em um bom restaurante. Eles bateram papo durante a refeição e quando a garçonete trouxe a sobremesa, ele anunciou. Ana, tenho realmente boas notícias. Lembra-se daquele projeto que propus para expandir nossas vendas em novas regiões? Eles o aceitaram e eles querem que eu supervisione a região sudeste. Eles me ofereceram emprego hoje e aceitei. Ela prosseguiu. Isso representa um... E ele continuou para ela tentando convencê-la. Isso representa um considerável aumento de salário e passaria a ganhar um excelente salário por ano. Eles até pagarão os custos da mudança. E ela perplexa perguntou. Mudança? Como que... Você falou comigo? Você me perguntou? Você me chamou para nós orarmos juntos sobre essa questão? Ela estava perplexa? Mudança? O que você está dizendo? E aí ele explicou. Não, é óbvio. Não é óbvio para você? A sede da região sudeste será em Alabama? E a companhia pagará nossa mudança? Não temos nem de empacotar as coisas? Eles enviarão profissionais especializados em mudanças que empacotarão nossas coisas e transportarão e desempacotarão? Temos apenas de entrar pela porta de nossa nova casa. Ela retrucou. Mas querido, estou grávida. Mamãe mora aqui nessa cidade. Todos os nossos amigos moram aqui. Este não é um bom momento para mudar. Mas ele continuou a explicar. Querida, sei o que você está dizendo, mas pensei... E olha aí de novo. E orei sobre isso um bocado. É problema, não é, Pedro? Quando os caras começam a espiritualizar uma estupidez, não é? É um problema quando... Gente, me dá uma santa raiva, uma santa indignação. Quando eu vejo uma mulher querendo espiritualizar sua ignorância, sua estupidez. Quando eu vejo um homem querendo espiritualizar sua ignorância, sua estupidez. Não pode, gente! Aí ele vem assim, ó... Não, querida, eu sei o que você está dizendo, mas eu pensei e orei sobre isso um bocado. E essa oportunidade pode nos dar segurança financeira. Podemos doar mais para o trabalho a Deus. Isso permite que chegue a um patamar em que possa conseguir outras promoções mais facilmente. Você jamais terá de pensar em dar aulas para que tenhamos um pouco mais de dinheiro. Percebe como ele é um manipulador? Percebe como esse marido é um controlador? Percebe como esse marido é um cara que não está preocupado nem um pouco com a esposa como a sua sócia conjugal? A Ana queria que você tivesse conversado comigo antes de aceitar esse trabalho. Isso representa um grande impacto em nós como família. E sou parte dessa família. Você tem de levar minhas inquietações em consideração? Você tem que me levar a sério. Você tem que pensar em mim. Você tem que entender que essa decisão não pode ser tomada apenas por você. Aí o Fernando disse, eu levo suas inquietações em consideração. Pensei sobre isso mesmo. Alguém teria de tomar essa decisão. Tudo bem, discordamos. Mas alguém tem de estar no comando aqui. E Deus, meu Deus, esse cara me age a sua, não é verdade? E Deus me deu esse papel de cabeça da família. Aí ele espiritualiza de novo. Eu orei. Eu falei com Deus. Foi Deus que me colocou como chefe da família. E eu precisava tomar uma decisão. Mas e a sua esposa? Não existe do seu lado? Não é importante do seu lado? Entendeu? Para de bater na mesa. Seu manipulador. Ô Alex, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Mas eu, a minha esposa participa das nossas decisões. Agora vamos ver a mentira. A mentira. Olha só. Os papéis do casamento passaram por grandes mudanças nos últimos 40 anos. Ou cerca disso. Os casamentos contemporâneos em geral focam mais na igualdade de condições. Na discussão e não chegar a um acordo mútuo. Os papéis tradicionais tendem a focar o marido como cabeça da família. Algumas vezes como sacerdote da família. Além, assim o marido tem responsabilidade pelo bem-estar espiritual de toda a família. E toma as decisões. Fernando é desse tipo. E o seu comportamento parece mais bíblico do que contemporâneo. Esse tipo de comportamento do Fernando tende a ignorar a submissão mútua. Vocês percebem que eu li aqui em Efésios capítulo 5 verso 27. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Preste atenção que a Bíblia fala de uma submissão mútua. Quando o marido afirma que Deus lhe deu o papel de chefe da família. Ele não fala a verdade. Até porque chefe domina. Líder influencia. Essa é a grande diferença. Agora, uma semana após a discussão no restaurante. Lembra? Lá no restaurante, quando o Fernando contou para ela sobre a mudança de cidade. Sem compartilhar nada, perguntar nada, sendo que ela estava grávida. Uma semana após essa discussão no restaurante. Ana encontrou-se com a sua amiga de infância. E enquanto conversavam, deixou escapar um suspiro. E nessa conversa com a amiga, ela disse assim. Sabe, sempre quis ser uma esposa e mulher piedosa. Queria uma parceria, uma parceria de igualdade. Mas Fernando mudou muito desde que nos casamos. E ela prosseguiu. Quando estávamos na escola, antes de sairmos, ele sempre perguntava onde eu gostaria de ir. Ele levava em consideração a minha pessoa, meus sentimentos, meus desejos. Foi por isso que eu me casei com ele. No entanto, agora sinto-me sufocada. Ele é tão dominador. Esse é o sentimento de muitas mulheres. Me sinto sufocada. Porque meu marido é um dominador. Parece que ele nem mesmo me respeita como pessoa adulta. Mal posso acreditar que vamos nos mudar para o centro do país. E ele nem mesmo comentou o assunto comigo antes que o fato estivesse consumado. Aí, ela disse para a amiga, realmente, o que você disse é verdade. Eu estou ressentido. Estou muito ressentido. Sou contra tudo o que... Olha como é que é... Olha... É ação e reação. É ação e reação. Essa atitude do Fernando em relação a sua esposa Ana faz com que ela use uma estratégia também de resistência. Aí, ela dizia assim, ó... Sou contra tudo o que ele sugere apenas para provar que também tenho opinião. O que você acha? Não concordo. O que você acha? Não concordo. O que você acha? Ela não concorda. Aí, ela passou a ser contra tudo. Tudo. Só para provar para ele. Entendeu? Que ela também tinha opinião. Aí, virou um inferno a casa. Parece que ele quer uma esposa legal, compreensiva e cordata. Alguém que concorde com ele em tudo. E sempre faça isso com um grande sorriso e coração agradecido. Acredito que não vou aguentar a situação por muito tempo. Preste atenção. Aí, a amiga diz assim, mas espera aí, Ana. O Fernando não é tão ruim assim. Ela diz, não é mesmo. Ele é generoso e sempre me ajuda. Ele algumas vezes até me surpreende com essa atitude. Mas ele faz por mim o que ele quer fazer. Ele, na verdade, não leva em consideração meus sentimentos e os meus desejos. E esse emprego é só a gota d'água. Ele quer me tirar de meus pais e de meus amigos. E também não permite que eu utilize meus estudos. Ana Pensativa fez uma pausa. Sabe, provavelmente não me sentiria tão chateada se pensasse que ele me considera uma parceira em tudo isso. Se ele sinceramente ouvisse minhas preocupações. Mas ele não faz isso. Talvez eu vá para... Talvez eu não vá com ele para o Alabama. Talvez eu não mude com ele de cidade. Maridão, eu sei que tem muitos maridos me ouvindo agora aqui. Presta atenção. Quando o marido insiste em sua autoridade e domínio, quando não ouve atentamente a esposa, e está espetando os sentimentos de Ana, a esposa sente-se irrelevante e desvalorizada, ela chega a acreditar que seu valor consiste apenas nos serviços que presta ao marido. Ele quer a parceira na cama. Presta atenção. Esse é o sentimento dela. Ele quer a parceira na cama, a cozinheira, a administradora da casa, a mãe, mas não quer a esposa sócia da vida dele. Nessa situação, a esposa muitas vezes desenvolve uma atitude de agressão passiva. Ela resiste ao marido de várias maneiras sutis e a intenção desse tipo de atitude é contrariar o marido sem um conflito aberto. Assim, a esposa se especializa em disfarçar a batalha. Ela pode se atrasar ou procrastinar as tarefas domésticas. E isso só para afirmar sua individualidade e poder pessoal. Algumas esposas se esquivam de Deus quando o marido continuamente insiste que Deus o fez o patrão. Que tipo de Deus prejudicaria tanto uma filha assim? Em consequência disso, a distância entre marido e esposa aumenta. Eles deixam de viver o padrão bíblico de uma só carne que Deus queria que fosse o cerne do casamento. Existem dois movimentos e que nenhum tem a ver com o padrão bíblico. Uma corrente em nossa cultura move-se na direção de uma maior igualdade. Marido e mulher, em termos de papéis, são iguais. Algo bem distante dos padrões tradicionais. Aí existe um outro movimento que é a corrente que tem uma direção mais tradicional em relação aos papéis. E muitas pessoas não têm a menor ideia do que fazer. Os casais desenvolvem o padrão em que trabalham com elementos dessas duas correntes, mas com pouco fundamento bíblico. Agora é interessante que até 50 anos atrás, a ética judeu-cristã combinava os papéis tradicionais para dar à maioria dos casais uma ideia razoavelmente clara do que se deveria esperar do marido e da esposa. Ou seja, cabia ao marido as principais decisões como provedor, como cabeça. E a mulher ficava mais com a responsabilidade da administração da casa e a educação dos filhos. Agora, quando é que começou uma mudança significativa e que chegou até nós na Segunda Guerra Mundial? Olha só. A Segunda Guerra Mundial propiciou o começo dessa mudança. As mulheres encheram as fábricas enquanto os homens iam para a guerra. Os homens iam para a guerra e as mulheres então foram, de certa forma, suprir essa necessidade da ausência dos homens nas fábricas. E aí então as mulheres foram para as fábricas enquanto os homens foram para a guerra. Com isso em mente, uma rachadura apareceu no escudo do marido como único provedor. Até então o marido era o único provedor. Então quando a mulher agora sai para o trabalho, ela passa a ser também parte da provisão. Mas a mudança realmente aconteceu na década de 1960 com a revolução sexual. Com o controle de natalidade e o feminismo. E a ênfase em direitos iguais para as mulheres. Aqui começa o problema que nós estamos enfrentando até hoje. Hoje, agora alguns conselheiros matrimoniais afirmam que a esposa desempenha o papel de liderança básica em muitas famílias. Muitos maridos tornaram-se passivos, valorizando a paz e a harmonia acima da liderança. E aqui é outro problema, porque quando o homem diz, não, 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 não quero confusão, não quero confusão. Deixa a mulher, deixa ela liderar. Não, deixa ela mandar, deixa ela fazer. E essa atitude passiva, em nome da harmonia, acima da liderança, é um problema sério, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Outras famílias reagem a mudança de papéis de nossa cultura por meio do mover-se de forma mais firme em direção ao papel do homem como cabeça. Gente, deixa eu já ir caminhando para o fim aqui. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Antes de podermos viver a verdade, precisamos compreender a verdade. Antes que você viva a verdade, você precisa compreender a verdade. Quando conhecemos a verdade, então podemos identificar as mentiras e os equívocos de concepção que encontramos. Descobrir as mentiras permite que nós expressemos a verdade de Deus em nosso casamento. Bom, primeiro de tudo, é bíblico, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Isso daqui é tão sério que existe uma linha de ensinadores que dizem que a mulher deve fazer tudo o que o marido coloca para ser feito, mesmo que seja imoral, porque se for pecado, ela não está pecando, mas o marido que governa ela. Isso é um absurdo. Esse exemplo extremo reflete o impacto do pecado no conceito de autoridade. Não tem nada a ver com o que Paulo diz. Paulo está dizendo que se o seu marido vive uma vida de submissão a Cristo, você pode se submeter a ele em tudo, porque quem se submete a Cristo, jamais vai querer que a esposa faça aquilo que quebra os princípios que devem nortear a vida de um cristão. Assim os homens e as mulheres juntos representam a imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o Adão e a Eva, a sua imagem e semelhança, significa que um não é maior do que o outro, um não é mais imagem de Deus do que o outro. O homem e a mulher, os dois, são imagem e semelhança de Deus. Juntos representam a imagem e semelhança de Deus, e o Senhor lhes deu responsabilidade de administrar o restante da sua criação. Isto soa bem e fica melhor ainda. Agora, vamos resumir aqui o que Deus quis dizer para Adão e Eva quando falou assim, Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e tornam-se uma só carne. Ora, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Primeiro, os outros relacionamentos familiares devem ser deixados de lado a fim de fazer nosso casamento ser o principal. Segundo, a união do marido e da mulher pode ser tão íntima que eles podem ser descritos como uma só carne. Terceiro, a nudez ou transparência e vulnerabilidade devem marcar o casamento. Quarto, a vergonha não deve fazer parte do casamento. Que padrão extraordinário! Mas nós realmente fundamentamos nosso casamento nele? Nem sempre. Muitas vezes agarramos-nos aos nossos pais e não damos a primazia ao nosso cônjuge. Muitas vezes nossas vidas se entrelaçam, mas não ousamos afirmar que conquistamos a unidade. Muitas vezes escondemos coisas de nosso cônjuge. Muitas vezes sentimos vergonha por causa de nossas imperfeições e porque não amamos um ao outro inconscientemente. Agora, incondicionalmente. O pecado continua a deformar todo o conceito de autoridade. Eu quero concluir deixando aqui uma palavra final para homens e mulheres, casais, que estão me acompanhando nesta live hoje. Quando o amor reina, muda tudo. Por quê? Porque se eu amo a minha esposa, eu a respeito no seu papel. Se a minha esposa me ama, ela me respeita no meu papel. Então, quando o amor prevalece, um reconhece o papel do outro e o respeita. Agora, o princípio de autoridade é um princípio regulamentador. Onde não há autoridade e nem respeito à autoridade, o que se tem é desgoverno, anarquia, bagunça e falta de proteção. Então, é muito importante que nós entendamos que existe uma cadeia hierárquica. Até na trindade. É pai, filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Senhor, que Deus é o Senhor dos exércitos, no exército existe uma cadeia hierárquica. E o princípio de autoridade precisa ser levado a sério. Agora, não confundir autoridade com autoritarismo, que é abuso de poder. Então, quando há essa compreensão entre marido e mulher, o que para muitos é um problema, para outros é uma bênção. Então, a mulher deve reconhecer o marido com figura de autoridade e o marido deve exercer sua autoridade com equilíbrio, bom senso, amor e respeito. Aí, funciona tudo. Vamos responder algumas perguntas, não é? Vamos lá. Pastor, minha esposa e eu oramos um pelo outro todos os dias. Mas devemos orar juntos? Olha, eu penso que cada um pode ter o seu momento a sós com Deus. Cada um pode e deve ter o seu momento a sós com Deus. Agora, faz muito bem quando um dia por semana, ou uma vez por dia, ou a cada dois dias, o marido ore com a esposa. É muito bom isso. E a esposa se sente valorizada e honrada, o marido se sente valorizado e honrado. Você orar juntos é muito bom. Segundo, o que fazer quando os sonhos dos contos não são os mesmos? Olha, a minha esposa abdicou de alguns sonhos dela, entendeu? Para investir nos meus sonhos. Até porque submissão significa estar casada com a missão do marido. Estar casada com a missão do marido. Submissão. Três. Minha esposa é muito irritada e brava. O que fazer? Não é? A minha esposa é muito irritada e brava. O que fazer? Olha, eu vou dar um conselho para você e ela ou ela fazer um estudo do que significa mansidão. Ó, mansidão, só para dar uma pincelada aqui, ó. Mansidão, na Bíblia, tem a ver com amansar um animal bravo. Quando Jesus diz, quer ser feliz, seja manso, ou bem-aventurados mansos, felizes os mansos. Jesus estava falando sobre felizes são aqueles que têm as rédeas das emoções sob controle. Alguém disse que dentro de nós existe uma natureza selvagem. Então, mansidão é ter a alma domesticada por Deus. Um estudo sobre mansidão pode ajudar a sua esposa a melhorar. Quatro. Tenho um bom marido, mas ultimamente, devido ao trabalho, ele tem tido algumas atitudes que têm me deixado triste. Não se comunica para tomar decisões simples. Como agir. Todos os problemas no casamento, a gente resolve a partir do diálogo, a partir da comunicação. Não tem como, não tem como, crescer na relação, desenvolver, se desenvolver no casamento. Não tem como melhorar a relação no casamento da família que não seja através do diálogo e da comunicação. Então, vocês precisam conversar sobre isso. O que fazer para resolver questões simples sem tantos conflitos? Mesma coisa. Entendeu? Não tem como nós resolvermos questões se não for através do diálogo, da comunicação. Inclusive, lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube, eu tenho uma palestra que eu dou sobre comunicação e inteligência emocional. E eu gostaria que você procurasse lá no meu canal comunicação e inteligência emocional e assistisse. Porque essa palestra ajuda muito você a entender sobre essas questões tão importantes no casamento e na família. Meu esposo e eu estávamos passando uma fase difícil e ele decidiu trabalhar em outras cidades. E isso agravou mais a situação. E hoje estamos separados. O que fazer? Sabe, gente, eu estava lendo a história de Davi. Eu estava lendo a história de Davi. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi considerado Deus, diz Davi, homem, segundo o meu coração. E uma das razões porque Davi era um homem segundo o coração de Deus é porque ele não fazia sem pedir a direção de Deus. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre que nós tomamos decisões sem colocar diante de Deus, sem orar, sem pedir uma orientação divina, a probabilidade de nós errarmos e termos grandes prejuízos é muito grande. Então, por isso que aconteceu com essa irmã aqui. Todas as decisões, primeiro, precisa estar debaixo de oração. Segundo, é preciso conversar com um, dois, três mentores. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros e conselhos... Sete, o que fazer quando o marido é omisso, não assume a liderança da casa, mesmo sabendo que a educação dele o tornou... Sabe, eu sempre digo que no casamento ninguém erra sozinho. No casamento ninguém erra sozinho. Toda esposa deveria, desde o início, deixar que o marido faça o que tem que ser feito. O grande problema das esposas da boa intenção, de ajudar o marido e tal, deixa o que eu faço, 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 vai deixando ela fazer e vai se tornando passivo na relação de casal. Então, muitas vezes, o marido não assume a liderança porque lá atrás a esposa contribuiu para que ele fosse assim. Porque se a esposa disser, não, não, isso aqui é responsabilidade de tudo, eu não faço, isso aqui é responsabilidade sua, eu não faço, isso aqui é compaço, isso aqui é de líder da casa, eu não faço. Então, irmã, você pode ser um instrumento de Deus para o seu marido acordar no sentido de liderança, ok? Me converti e meu marido acha que é uma afronta, não permite que eu vá à igreja, mas me deixa sozinha para beber, o que fazer? Esse é o grande problema, não é? Esse é o grande problema, essa é a luta de muitas mulheres, essa é a luta de muitas mulheres, você precisa continuar realmente respeitando o seu marido na medida do possível, tentando convencê-lo e agradá-lo para que ele também respeite a sua fé e permita que você vá à igreja, mas realmente é uma situação complexa, mas eu tenho visto Deus mudar muitas situações assim, quando a mulher é sábia, então a Bíblia diz que a mulher é sábia, edifica a sua casa e Pedro disse, ganhe o seu marido sem palavra alguma, só através do seu comportamento, meu marido me trata como filha e às vezes como mãe, o que fazer? Isso é errado, entendeu? Isso é errado, eu me lembro que eu estava numa igreja um dia, Pedro, e aí uma irmã disse assim para mim, pastor, o que eu faço com o meu marido? Eu disse, por quê? Ele não me deixa trabalhar, não é porque ele tem muitos ciúmes de mim e aí esses dias eu fui pedir para ele então um dinheiro, eu fui pedir um dinheiro que ela precisava lá de um dinheiro, sabe o que ele disse para ela? Ó, se nesses próximos 15 dias você se comportar direitinha, eu te dou o dinheiro que você precisa, não, isso é comportamento de pai com uma filha adolescente e a sua esposa não é filha, sua esposa é esposa, errado, entendeu? Errado e você deve falar com ele para que isso seja mudado e é o que eu continuo dizendo, toda solução de problemas como esse passa pelo diálogo franco, honesto, amoroso, sincero e às vezes difícil, ok? Gente, que bom estar com vocês, não é hoje? Que bom, né? Eu acredito que esclareceu muita coisa hoje. Última pergunta, meu esposo me trai e dessa traição nasceu um bebê, ele tem dois meses e meu esposo paga até o aluguel dela e não posso falar nada. O que eu faço? Veja só, é traição sistemática, não é? É um abuso psicológico na relação e aí a mulher precisa tomar uma decisão coerente, sensata, prudente, entendeu? Pastor, o que o senhor acha de um casal onde o marido ele tem uma amante mas ele não quer deixar da amante e para ficar só com a esposa e eu devo aceitar? Não, não, porque se você aceita uma situação dessa você não está tendo respeito consigo mesma e isso é um abuso psicológico, moral, entendeu? nossa lei não permite bigamia, poligamia principalmente quando eu falo sobre as normas das escrituras os princípios da palavra não adulterarás Paulo disse cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido no singular então você está tão errada quanto ele quando permite uma situação dessa então a mulher tem que se posicionar e chamar o homem para uma decisão séria porque viver assim não faz bem para ninguém para ninguém tá? Deus abençoe você e sua casa vamos orar Pai louvado seja o teu nome por esse tempo que passamos juntos aqui eu quero abençoar esta mulher este homem este casal e esta família e que amanhã às nove horas possamos estar aqui novamente compartilhando verdades da palavra para que os casais vivam melhor para que as famílias vivam melhor para que os filhos tenham um ambiente melhor para viver no nome de Jesus amém Deus abençoe você Deus abençoe sua casa o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus até amanhã Deus abençoe você